Música Coordenador ASEAN Network for Free Election, Tarindo Eberatna, Rastorumal ou Secretário-Geral do Partido do CNRT, Francisco Calboadilei, que de colher com a base de presença em Timor-Leste, ato observa o processo de eleição parlamentar TNN. Francisco Calboadilei agradece a presença ASEAN Network for Free Election, neve durante a noite a observação da campanha de eleição parlamentar, to a eleição remata. Hoje, ao simu senhor Tarindo, o sim, an frail, a organização da ASEAN Free Election Network, se não é bem, mas assiste a ensaiar nessa observadora da eleição parlamentar durante a semana ainda, se não é em Lima, representa a ASEAN Toma, neve o ensinou na Sorohau, depois de ser assistida, com isso que a campanha do CNRT Nenhorceg. Neve a auto e tem a apreciação, não nos agradece, que a ASEAN, Monsaru Calduni, se não é representante, mas é timor, a tua saia nessa observadora, observa ela, e tem a lalau, e a eleição. se sente contente, se émos arrediãn catar, com a hú ouhinha, há essa silenzei, e a harita nã, mas espera que, dia 21 de maio, vai rua, ele é eleição da Nebemac, justo, nomós, honesto. O subaname a Roma, ele é Tulu na Fatim, mas tem a ser o Tulu na Fatim, ele é eleição da Nebemac, ele é o Tulu na Fatim, e todo o Tulu, pelo simul resultado que dia, e apelo a nós, para os militantes, simpatizantes, e o Tulu na Fatim, a matem a Riaidida na Fatim, a matem a Moris na Fatim, e o Livre e o Kaisira, para a tu, participa hoje dia, e ir ao centro da votação. ASEAN Network for Free Election, composta de nação Indonésia, Filipina, Malásia, Nostra Sri Lanka. Jimmy Fernandes, GEMEN. 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 GEMEN.